Ai, vamos ver se tem alguém pra fazer alguma coisa. Não aguento mais. Aê! E aí, biga? Tudo bom? Oi, biga! Tudo bom? Tudo! E você? Tudo! Ai, menina, não aguento mais ficar em casa. Ai, nem eu. Vamos fazer alguma coisa? Tá fazendo o quê? Ai, eu tô fazendo nada. Tô deitada aqui, mexendo no celular. Ai, bora dançar. Vamos, vamos. Tô indo aí. Então bora. Aê! Revolta! Bora mexer o esqueleto. Pise do lado. 3, 3, 2, 1. De novo. Mais um pouquinho. Pise atrás. E 1, 2, 3. Marca. 3, 2, 1. Outro lado. Pisa. 3, 2, vem pra frente. Empurra. Voltamos. Salta. Pise à frente. Pise à frente. Rebola. Mexe o quadril. Mais. Frente. Bate palma. Outro lado. Rebola. Quebra. É só rebolar. Pra um lado, pro outro e o giro completo. Pode usar os braços. Pisa do lado. Maria Santinha. E mão. Era bem comportadinha. Não ia pra... É só ouvir a música e brincar com os braços. E nunca traiu ninguém. Pisa atrás. Um, dois, três. Um, dois, três. 3, 2, 1. 3. Vem pra frente. Empurra. Volta. Salta. Prepara pro refrão. Vem forte. Frente. Pise e rebola. Mais. Frente. Bate palma e quebra. Frente. Rebola. Rebola. Quebra. Rebola. Pra um lado, pro outro. Aprendeu? Agora curte e solta. Fiz a lado. Mão. Mão. Não ia. Pise atrás. Pisa. Um, dois, três. Fica. E marca três. Pro outro lado. Fica e marca. Vem pra frente. Empurra e volta. Mais. Solteira, mais. Prepara pro refrão. Bem forte. Fica e frente. Rebola. Mais. Palma. Frente. Rebola. Quebra. Pra fechar. Rebola e vem. Brinque com os braços. Se solte. Já vai preparando sua pose. Gostou? Curta, compartilhe e inscreva-se no nosso canal. Ah, e ative o sininho. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti